E aí seu capa verde, beleza? Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays E como prometido, hoje o vídeo das novas armas que vão entrar aqui no Eid Global, tá? Data de lançamento, como compor essas novas armas, nenhuma informação liberada ainda, então é tudo um mistério Esse novo episódio do Eid Global vai contar com armaduras novas, armas novas Inclusive se você não assistiu o vídeo sobre o set Blue Dragon ou o Red Dragon, eles estão aqui na descrição, beleza? Eu estou aqui com o personagem da classe Foema, estou usando o novo set Red Dragon E vamos começar com as armas, né? Que é o que importa no vídeo de hoje, né? Olha que bonitão que ficou aí a minha Foema É setzinho ABS, todas as armas eu vou começar mostrando com a gema ABS, depois eu coloco perfuração coral e diamante, tá bom? Bom, eu já tinha mostrado essa arma aqui para vocês, que é a espada de duas mãos Então não é muita novidade, se você já viu aí o set Red Dragon, eu mostrei essa arma Então se liga só nos detalhes dela Bem bacana, né? Bem grande Um pouquinho para o lado aqui para não pegar o NPC Bem legal aqui os detalhes dela, né? Vamos ver essa arma com gema esmeralda Ela continua também com aquele brilho vermelho Porém agora ela tem um verdinho também junto, né? Um verdinho assim bem fraco, mas dá para ver aí que está a perfuração É... vamos ver agora com a gema de coral Opa, agora já mudou bastante, né? Ficou bem rosinha, bem roxinha Bacana Agora com a gema diamante Aí ela ficou já azulada Não sei se vai ter esse nome quando essas armas entrarem no jogo E lembrando também que não é para considerar muito os adicionais dessas armas aqui É... que segundo a equipe É... provavelmente vai mudar alguma coisa, tá? Então isso aqui ainda não está definido o adicional Então tá aí, beleza Vamos dar uma olhada agora nessa aqui que é para ser o Basileus, né? Tá com o nome ainda de Noname Então vamos ver Essa aqui eu também já tinha mostrado Essas duas eu já tinha mostrado, né? Uma no set Red Dragon e a outra no Blue Dragon Mas é bem legal o brilho que ela tem, né? É bem diferente das armas Anciente que tem no jogo hoje Parece uma lava essa aqui, né? Vamos ver aqui com Esmeralda Ela também ficou esverdeada Inclusive aqui, ó Ela continua com aquele vermelho, né? Forte Das armas Bahamute É... vamos ver agora a gema coral Ficou bem legal também O Pirulitão Pirulitão Vamos ver agora com Diamante Também aí ficou bem legal agora, né? Ela manteve agora um pouco roxo ainda Vamos conferir agora a garra Vamos ver como é que ela ficou Essa aqui eu acho que é a mais diferenciada aí das armas, cara Ela ficou bem maior do que as garras que tem hoje no jogo Aí ela com adicional absorver dano Dá uma bufadinha aqui, ó Ela ficou bem grande mesmo, cara Vamos ver aqui com a gema de Esmeralda Certo, vamos ver agora com coral Coral E agora diamante Beleza? Essa é a nova garra Que ainda vai entrar no novo episódio do Weed Global Vamos conferir agora a arma que é referente aí a Caliburn Vamos ver Olha aí, ó Vou até dar uma voltinha com essa aqui Bacana Assim ela está então com Absorção de dano Vou trocar a gema dela Esmeralda agora Beleza? Coral E diamante É bem grande essa arma Vou até equipar aqui um dragão vermelho Para ver melhor os detalhes dela A arma é bem grande Certo Vamos dar uma olhada agora Na arma referente a Bauman Que eu sei que vocês estão curiosos, né? Opa Agora sim Olha que top, velho Bem parecido com a asa draconiana, né? Olha lá, tem meio que uns dentes aqui embaixo Tá aí os detalhes, então Vou deixar o dragão equipado que fica melhor aí para ver Certo Ficou esverdeada Esmeralda Vamos dar uma olhada agora com o coral A gema coral é a que fica mais evidente aqui, né? Que dá para ver melhor Certo Agora diamante Bem grande essa arma também Todas as armas são bem grandes, velho Agora vamos dar uma olhada nos escudos O escudo é bem curioso, pessoal Porque tem dois Tem o escudo Red Dragon E tem o escudo Blue Dragon Um deles aqui, ó Dá aumento de imunidade MP E o outro dá HP E redução de dano crítico Então provavelmente Esses dois escudos Eles vão ter um diferencial Nesse adicional, né? Vamos começar aqui com o Blue Dragon Agora eu vou dizer que pau dragão Olha aí os detalhes azuis Escudinho aqui por dentro Também tem alguns detalhes Vamos conferir agora o escudo Red Dragon Que tem outro adicional Olha, esse aqui é mais bonito, velho Eu achei mais bonito isso aqui Ou o outro E aí, qual que você achou mais bonito? Comenta aí, hein, pessoal Eu acho que esse aqui está mais legal, cara Só que o outro tem mais detalhes, né? Não sei, mano Os dois estão legais Os dois estão legais Bom, aproveitando que eu estou com os escudos aqui Eu vou equipar já A arma de arremesso Olha que diferente que ela está Essas armas barra-múltiplo, setes Eles quase todos têm esse chifrinho, né? Bem chifrudinhos Vamos dar o adicional aqui da arma A gema Ficou mais esverdeada agora É meio que uma mini lança mesmo Coral Com a coral dá para ver melhor os eternos Esses detalhes aí, né? E diamante Diamante também ficou bem bonito Os escudos não estão dando para mudar a gema ainda Então nem vou mostrar Essa daí é a arma de arremesso E para finalizar aí as armas Dano Vamos ver O arco O arco está muito bonito Combina com Com o sete Tem muitos detalhes Ele tem meio que uma cabeça aqui Com dentes embaixo Vários chifres Bem chifrudinho Deixa eu ver aqui com outra gema Olha que legal Esmeralda Coral 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 ficou bonitão, né? Vamos conferir diamante Para fazer aquele dropzão Com o novo arco barramute Será? Bacana Bacana E agora vamos conferir As três últimas armas De ataque mágico, né? Começando com essa aqui Referente aí a lança Gleipnir Também ficou bem grandona Novamente aqui uma cabeça Com dentes Chifres E parece bastante fogo, né? Nessa parte da ponta aqui Aí todos os detalhes Das novas armas Com a gema esmeralda agora Coral E agora a diamante Beleza, essa aí é a lança Deixa eu ver Essa aqui Eu acho que é A Neorion Essa aqui é para ser A Neorion Deixa eu ver se eu consigo Equipar uma Balma É Essa aqui então É a Neorion, pessoal Arma referente aí A Neorion Tem até uns ossos Aqui do lado Deixa eu desequipar De novo o dragão Aqui Tem uns ossos Aqui Lembrando que essa aqui É Ataque mágico, né? Dá para equipar duas ainda Deixa eu ver como é que ela fica Com A outra arma aqui Fica bem legal, véi Bem bonito Essa aqui Eu vou equipar de novo Aqui o dragão Para ver os detalhes Aqui de baixo Eu acho que com as outras gemas Vai dar para ver melhor Isso aí Gema verde Deixa eu ver aqui Com o escudinho Como é que fica Fica legal, hein? Fica legal Coral E diamante Com o outro escudo Fica como? Peraí Aqui Olha aí Fica interessante, né? Beleza E a última arma Referente A Eirenus Isso aqui Tá legal Essa aqui Tem os Espinhos Pretos Essa aqui Tá bem bonita Cajado Cajado Cajadinho Vamos ver com a gema esmeralda Gema coral E diamante E diamante Aqui Achou legal Achou feinho Achou bonitinho Comenta aí Rapaziada Não esquece de deixar O seu comentário O seu gostei É muito importante Para mim Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E participe aí De todas as redes sociais Arroba Fafão Gameplays No Instagram No Facebook Aqui no YouTube E até mesmo A comunidade Do Fafones Todos os links Estão aqui Na descrição Do vídeo Valeu Capa Verde Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau